É Vida e Saúde começando agora e hoje a gente vai falar sobre pet terapia ou terapia assistida por animais. É uma intervenção planejada e dirigida por profissionais da saúde que utilizam os animais como auxiliares nos tratamentos de pessoas que estão de alguma forma debilitadas. E quem vai nos ajudar a entender sobre esse assunto é o veterinário Dr. Rogério Sales e você vai acompanhar, vai aproveitar bastante esse assunto. Também o Dr. César Vasconcelos traz aqui no Claramente a importância de ter um animal de estimação como também um meio de produzir mais hormônios de alegria e bem-estar. E a receita que você aprende aqui ainda no programa de hoje é uma receita imbatível, todo mundo ama. É pizza e essa daqui é toda especial, é pizza de couve-flor. Hum, levinha, maravilhosa. É Vida e Saúde que está começando, fica comigo, aumenta o som, é hora de se cuidar e é hora de pensar o que você pode fazer hoje para ter mais saúde.